E vem que vem no Stereo Online, yeah Tá, né? Ele foi pegar um pedaço de pizza Ah, o cara vai ter pizza aqui quando a gente tá gravando aqui o vídeo, mano Aí não pode não, vai ser despedido isso aí Ainda mais dá inveja nos outros aqui, velho Perdeu o emprego pela pizza Lógico, mano, porra Bom, mas é isso aí, aqui a gente vai em Overwatch, aquele mobinha show da Blizzard E... Vamos defender aqui, esse objetivo aqui, mano Meu boneco é o Cracudão, que ele tem essa arma aqui, lança a granadinha E tem um especial que é essa... Teleton, teleton, teleton E o Stereo vai de... Ah, o Stereo vai daquele ali, ó Olha o Stereo na minha frente ali Vem aqui, Stereo, pro pessoal te ver Aqui, ó, o Stereo vai do... Porra, mano, aí esse cara... Mano, como esse cara mudou a roupa dele do... Da primeira beta pra agora, velho Pode botar uma porrada de granada, botar uns bagulho boladão A gente tem que defender esse ponto A aqui Os caras tem que defender esse ponto A aqui também Quem defender vai começar a contagem rolar em cima E aí o bicho vai ficar louco, mano Então... Vambora Aqui é Stereo... Stereo 2 E Pipito Online, moleque Vambora Aqui, ó Vou só... Vou fazer o que? Vou só... Subir aqui, irmão Pergunta... Sobre o... Sobre o jogo Quando você tá jogando com... Alguém assim na party O jogo dá aquelas mancadas de pôr a pessoa no último aniversário Ou sempre cai no mesmo time? Não, aquilo é só no Splatoon, mano Não, aquilo é só no Splatoon, mano Não, aquilo é só no Splatoon, mano Essa mulherzinha do Android aí Ficou boladona, hein, mano O moleco dela tá forte, hein, velho Ó o Stereo pra cima ali com tudo, mano Ficou boladona, ficou boladona Ficou boladona, ficou boladona Ficou boladona Ficou boladona Ficou boladona Será menos do Robert? Zeroxter É pronto O que é isso? Um atingimento para seus crimes. Pô, esse aqui é o zoológico, mano. É, então. Aí, Stere, vai deixar o cara de roupa branca lá ser melhor que você, mano? Ah, não é nem doido. Tem uns de roupa branca ali querendo... Ô, rapaz, vai onde aqui, mano? Pera aí. Essa falta aqui de consideração aqui querendo invadir meu espaço físico, mano. Vou mandar um presentinho pra vocês aí, vou mandar a rodinha aqui, show. Toma aí, rodinha. O Duda tá dando de presente a rodinha, é isso? Toma aí, mano, toma. Não. Vai não, vai não, só segura, vai vendo. Aí você não vai se meter aí dentro, não. Faz isso não, faz isso não. Porra. Aí, Stere. Aí, o Tei na hora certinha, mano. Mano, a gente tá segurando o coma aqui, horrores, velho. Mano, a gente tá segurando o coma aqui, horrores, velho. Ah, é a porra desse macaco que tá tarado pulando em nós aqui, mano. Ah, mano. Porra, tá foda, velho. O macaco que é banana, o macaco que é banana. Mano, olha o que o streak, olha o que o streak de 15 aqui. Vai vendo. Mano, aqui não para de matar esse ratão cracudo aqui, não. Pegou a vida, piranha. Eita, treta, tá rolando um forte, hein? Vai, piranha. Não, caralho. Mano, tá segurando aqui como, moleque? Trinta segundinho, trinta segundinho. Trinta segundinho, time. Vamos lá, vamos lá. Vamos, trinta segundinho, trinta segundinho. Vamos segurar, vamos segurar. Porra, a gente pode, mano. A gente tá fazendo melhor com os caras. Não pode vacilar no final agora, hein? Trinta segundinho, né? A gente pode, mano. A gente pode, a gente pode. A gente pode de ratão, boladão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos. É hoje. É hoje, moleque. Dois segundos. Dois segundos. Puta que me pariu, mano. Tá demais. Overtime. Quem tá aí? Quem tá aí? Tem alguém aí? Não, mano. Aí, aí. Mas, irmão. Senhores, essa foi a partida aqui do Junk Rat com o estéreão. Simplesmente. 13 barra 1, moleque. Simplesmente. 13 barra 1. Eu não morri. 19 barra 0. Estéreo. A 13 barra 1. Mano, olha só. Ninguém segura a Junk Rat, meu parceirão. Olha aí, velho. Estéreão. Tá bem que gravou. Tá gravado aqui. 19 barra 0. É nóis, então. Apera que tu tá aí. Overtime. Olha lá. Pipipi, tio. Best kill streak. Kill streak lançou. Kill streak de 19, amigo. 19 barra 0. Ó, que fica aqui registrado pra todos vocês. Valeu, galera. Overwatch. Show de bola. Qual personagem vocês querem ver no próximo vídeo? Taca aí nos comentários e deixa aquele like. Valeu? Fui negada. É nóis. Valeu, estéreão. Tchau.